Olá, meu nome é Amábia Lacerda e vou estrear um programa cheio de novidades, bate-papos, entrevista e muito entretenimento e diversão. Você não pode ficar de fora. Nós teremos também um quadro chamado Amábia Recebe, no qual eu vou receber convidados muito especiais na minha casa para tomarmos um café e, claro, aproximarmos mais de vocês aí que me assistem. Quero convidá-lo para a grande estreia do programa no dia 11 de setembro. Então, fiquem ligados nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e, claro, no YouTube. Não percam, nós vamos mostrar Caldas Novas, sob um olhar totalmente novo e diferente, tanto para você morador, quanto para você que visita essa cidade belíssima. Eu aguardo vocês. Divulguem, compartilhem e, claro, se inscrevam no meu canal Amábia Lacerda. Tchau, tchau.